...de três a dois anos, na verdade, que estava desaparecido desde quarta-feira. Foram mais de 50 horas de buscas. Ontem, a Etel Correa mostrou o desespero dos familiares que estavam empenhados para encontrar o garoto. Na manhã de hoje, entretanto, quando os bombeiros estavam a caminho para retomar os trabalhos em Gelatuba, que fica aqui na metropolitana da capital, um morador viu o corpo de uma criança boiando em uma lagoa. Os militares foram lá e o próprio pai foi quem identificou o corpinho do filho rompendo. Stanley, é grande a movimentação aqui no bairro Vila Maria Regina. Onde populares acompanham o trabalho da polícia e da perícia. O corpo do menino Dudu, de apenas dois anos, foi encontrado nessa manhã. Os bombeiros ainda se encontram lá na parte de baixo. A informação que a gente tem é de que o corpo da criança, então, estaria dentro de uma das lagoas que chegou a ser vistoriada pelos bombeiros durante esses dois dias. A movimentação agora é da perícia. Os peritos fazem o exame no corpo lá embaixo. A imprensa não tem acesso. Logo depois de receberem a notícia do encontro do corpo do garoto Dudu, duas pessoas da família passaram mal. Uma delas está sendo atendida nesse momento, nessa ambulância. A informação que a gente tem é de que a outra pessoa que passou mal, seria a mãe dele, também recebeu atendimento em casa. O corpo da criança foi encontrado boiando naquela lagoa, naquele sítio ali embaixo. Nesse momento, peritos da polícia civil estão fazendo o trabalho na região e a área está isolada. A gente não pode chegar. A família está muito abalada depois de receber a notícia. A informação que a gente teve é de que um funcionário do sítio viu o corpo boiando e acionou o corpo de bombeiros. O corpo condiz com as características passadas pela família, a blusa que estava vestindo, a bermuda que estava vestindo, o fato de estar descalço, estatura, característica de faixa etária. Então, o corpo foi recuperado. Por que o corpo de bombeiros não teria localizado essa criança ontem, já que estava nessa lagoa que os bombeiros entraram? Informações não eram precisas. Não tinha uma informação que a criança caiu na lagoa. Então, existia todo esse raio de busca que a gente não poderia descartar nenhum deles. Então, iniciou a busca e o trabalho é realmente detalhado e pequeno. Porque a gente não pode fazer buscas em grande áreas, até porque tratava-se de uma criança. E que a gente fizesse uma busca superficial, a gente poderia pular aquele local que inclusive ali estava. Então, é um processo realmente demorado, não é um processo rápido. Segundo a Polícia Civil, não foram encontradas marcas visíveis de violência no corpo. Mas, somente após o laudo do IML, o inquérito será concluído. Só apresentou sinais de afogamento, não há indícios de lesões. Então, em razão das circunstâncias e somadas às demais investigações realizadas pelos investigadores, tudo aponta nesse sentido. Mas, nada vai ser descartado, vamos aguardar o laudo do Instituto Médico Legal de Necropsia para confirmar realmente se foi somente afogamento. A Polícia Civil confirmou que ouviu de vizinhos e parentes que Eduardo Ferreira, o Dudu, já tinha saído de casa outras vezes sem ser percebido. Mas foi resgatado por moradores e devolvido ao lar, o que não aconteceu dessa vez. E ela era uma criança bastante ativa, então isso pode ter propiciado exatamente o fato dela ter descido até o local e ter, porventura, caído nessa lagoa. Até mesmo porque, quando a gente se encontrava próxima à lagoa, foi possível verificar que tinha algumas árvores frutíferas, bem próximas, barro para peito. Então, poderia ter escorregado ou então ter tentado pegar alguma fruta. Nada dessa hipótese pode ser descartado. Para os parentes, além da dor da perda, resta ainda uma dúvida. Como o Dudu teria chegado até a margem da lagoa após passar por esse caminho, cheio de pedras, buracos e de muito mato, sem cair ou se machucar? Você vai ver aqui o acesso, até para a gente que é grande, é difícil chegar lá. A baixada aqui, a ribanceira aqui, o rapaz foi ali e caiu ali, igual uma criança de dois anos, descalço, encostar e descer para a lagoa não é fácil. Esse homem rastreou a região com um pedaço de pau durante as buscas nessa quinta-feira e também questiona. Você passou por aqui? Por aqui, umas duas vezes, fui naquela mata ali e eu, mais dois amigos meus, passei nessas lagoas aqui, voltamos ali, passamos por cima de novo. A polícia viu o corpo do menino foi encontrado aí nessa lagoa à esquerda. É engraçado, eu lembro tudo isso aqui. Então você acha que pode não ter sido acidente? É uma coisa que a polícia que vai estar informando para nós, isso aí até então eu não posso afirmar para vocês. É, a gente não vai afirmar, a polícia não vai descartar. A história é de que o Dudu tinha esse hábito, digamos assim, com dois anos, mas sair, o portão está ali, abre o portão, vai embora, acabou, vai brincar, vai... Ainda mais o local que é, né gente? Me parece que é um local de chácaras, né? Com muito mato, vai lá. E essa de Cida aí, está certa que são só dois anos. É muito pouco tempo para uma criança ter essa autonomia toda. Mas com todo o respeito que tem a família e tem, isso aí não é empecilho para uma criança beijando. Ih, vai embora. Brincando? Achando que está brincando? Agora, agora. Alguém já levou o Dudu até essa lagoa alguma vez? Ele conhece a lagoa? Sabe como é que é? Sabe que lá é um local de lazer? A criança somatiza tudo isso, né? Mas vamos esperar. Já foi com os irmãos até lá? Eu me lembro tranquilamente da minha infância. É óbvio que não era com dois anos de idade. Mas a mamãe batia em mim toda semana porque eu cometi o mesmo erro toda semana de tomar banho no Barrolão. Lá em Osanópolis. Toda semana. O Rio pegava aqui, ó, na canela. Lá na canela o Rio. Tentinha tomar banho com os meninos. No lugar que podia tomar banho com o papai. Mas ia sem ele, né? Então não podia fazer isso. Nosso sentimento é essa família. Nosso sentimento é os familiares todos, né? E contamos com a despreza da polícia civil para poder esclarecer esse episódio tão triste aí. Agora eu vou te mostrar...